Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Game Da Hora. Aqui quem fala é o Leco e no vídeo de hoje vamos fazer um vídeo do Fique Sabendo, do quadro Fique Sabendo sobre os assuntos mais buscados no Google em 2014. Façam suas apostas aí no que vocês acharam que foram os temas mais buscados no Google em 2014. Eu vou comentar aqui alguns para vocês e vou deixar na descrição do canal a lista completa para vocês irem e buscarem, porque a lista é bem grande e para vocês terem conhecimento das informações mais buscadas no Google em 2014. Ok, quais foram os aplicativos mais buscados em 2014? Secret ficou em primeiro lugar, em segundo lugar o WhatsApp e em terceiro Retrica. E aí segue a lista, ok? Eu vou falar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Jogadores de futebol. Primeiro lugar, Rames Rodrigues, jogador da Colômbia, que está jogando atualmente no Real Madrid. Quem imaginava que ia ser o Neymar, né? Ok, Neymar ficou na segunda posição e Daniel Alves na terceira posição. Cantoras. Primeiro lugar, Anitta. Segundo lugar, Lorde e Idias Alea. Ok, vamos ver aqui um outro tema, casamentos mais buscados de 2014. Primeiro lugar, Junior Lima. Segundo lugar, Latino. E terceiro lugar, George cloning. Ok. Mais buscados no Google 2014 para como fazer? Número 1, arroz. Número 2, tapioca. E número 3, panqueca. Número 1, ganhar dinheiro. Que surpresa, né? Número 2, perder barriga. Número 3, tirar do índio. Bom, estamos em 2015, e o terceiro lugar. E o terceiro lugar, como tirar print. Essa foi legal. Datas mais buscadas de 2014. Dia do amigo. Dia dos professores. E dia do homem. Ok. Entretenimento para 2014. O BBBB14. Peppa Pig. A Fazenda. A Fazenda. Filmes mais buscados em 2014. Annabelle. Número 1. Na segunda posição, Frozen. E na terceira posição, Malévola. Quais foram os aparelhos mais buscados em 2014? Em primeiro lugar, iPhone 6. Em segundo lugar, Moto G. Terceiro lugar, Galaxy S5. Ok. Para nós, gamers. Qual foi o game mais buscado de 2014? As suas apostas? Eu vou apostar no primeiro lugar, Blackboard. Foi o mais buscado de 2014. O segundo lugar, Paul. E o terceiro lugar, 2048. Homens mais buscados no Google de 2014. Primeiro lugar, Renato Aragão. Mac Gui. E James Rodrigues. Esse rapaz está fazendo sucesso. Mulheres mais buscados no Google de 2014. Anitta. Viviane Araújo. E Dani Calabresa. Calabresa. É. Ok. Esse vídeo era para descontrair. Eu fiz ele por quadro Fique Sabendo. Se você gostar de saber todos os outros itens da lista, você pode ir na descrição do vídeo. E lá vai estar completo. Ok. Então, eu fiz esse vídeo rápido. E como sempre, agradecendo a todos que vêm acompanhando o canal, seja no YouTube e no Facebook. Se você gostar do vídeo, não deixe de deixar o seu joinha, o seu favorito e compartilhe nas redes sociais. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.